Mais cedo, na prova do solo que teve o brasileiro ficando, Caio, na terceira colocação, vão participar também dessas provas. Os cubanos. Agora, Cláudia Colom Martins se apresentando à espanhola. É bom a gente ver a Espanha. Olha que voo alto esse, hein? Muito bom. Agora um Stauder, a parada de mãos. E um voo com meio giro para a barra abaixo. Tem um valor de dificuldade bem alto esse elemento. Agora vamos ver o que ela vai fazer para voar para a barra alta. Também tem um alto grau de dificuldade. Faz um Ginger entre as barras, que é um mortal para trás com meio giro. Ah, errou. Que peninha. Estava indo muito bem a espanhola. Desce, agora tem que descer. Isso, aí ela desce, ajeita a mão. Foi engraçado porque eu acho que ela perguntou lá de cima para o técnico. Ou socorro, um pedido de OSS. E eu nunca vi isso. Foi muito engraçado. Ela, na paralela, no meio da série, virou para o treinador para saber o que ela ia fazer. E eu aqui falando, desce, desce, que é o melhor. Cláudia Colom, retomando a sua apresentação espanhola. Aí vai para a saída, sai em doplo mortal esticado. Estava indo bem a espanhola e fez um voo super alto ali no início da apresentação. Vamos ver se eles vão repetir essa largada dela, que foi uma largada realmente excelente. Voltamos para as argolas, 14,2, confirmando o resultado até atrás do brasileiro. O francês, francês Guilhom Ogu Guilhiaro, ficando na terceira e última colocação provisória com 14,2. De um lado assimétricas no feminino, do outro, a prova masculina das argolas, a participação de Colom da Espanha. Olha aí de novo, olha na barra alta. Você quer ver esse voo que ela vai fazer? Aí você vê o detalhe da pegada na barra, porque varia também. Aí o voo entre as barras. O treinador vai correndo ali de um lado para o outro, acompanhando. Aí agora, nesse momento ali, foi o momento em que ela sofreu a queda, saiu em duplo mortal esticado. Mas aí não deu para cumprir a série inteira.